Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, bocada e capacitada, tá capote nas mãos E hoje eu sofri por amor, mas não sofro mais agora O 2-1-2-Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai Do pai Pode repetir na minha cama Joga essa roqueta na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia